Bom dia, gente! Olha, eu tô fazendo o meu cantinho verde aqui. As minhas plantas estou fazendo nesse cantinho aqui no meu quintal. Por enquanto, tá tudo desorganizado, tá tudo feio, tá tudo na bagunça. Estou trabalhando bastante, mas vai valer a pena, se Deus quiser, eu creio. Então, tá assim, ó. Olha, aqui é o meu jardinzinho, que eu vou fazer aqui nesse cantinho. Olha, ainda não está bonito, mas vai ficar. Olha, aqui tenho essas latas de tinta, de restas de tinta, eu vou pintar esse tambor. E aqui nessa caixa de geladeira velha, que eu reciclei, eu fiz furos no fundo. Estou enchendo de... fazendo um forro de isopor. Vou jogar terra com folha dentro, em cima desse forro aqui. Vou encher de terra, vou jogar tudo que é de lixo da cozinha e terra. Pra me plantar cebolinha, salsinha, coentro e alho. Aqui vai ser a minha mini horta. Quando tiver tudo bonito, aí eu faço outro vídeo pra vocês, mas por enquanto vai ser assim. Eu vou pôr mais umas folhas que eu tenho ali, aqui, uma terra que eu tenho aqui também. E vou fazendo aos poucos, gente. Mas eu tenho certeza que vai ficar tudo bonito. E vou fazer o meu canto, o meu cantinho de gravar aqui, na minhas... junto com as minhas plantas, pra vocês verem. Então, por enquanto, eu estou fazendo assim. Vou dar uma pausazinha. Depois eu volto com terra e folha dentro da... daquele caixote de geladeira. Voltando, gente. Olha, o caixote de geladeira está ficando assim, ó. Eu já coloquei bastante folha. Umas folhas que tinha aqui dentro de um tambor. Tudo úmida. Casca de ovo. Casca de batata. Lixinho da da pia. Eu trouxe tudo pra cá. E coloquei areia e terra. Mas eu vou encher mais até em cima. Mas só não agora. Conforme seja, eu vou fazendo. Na hora que eu estiver plantando as cebolinhas, aí eu mostro pra vocês. Gente, uma dica. Não jogue caixote de geladeira fora. Ótimo pra você fazer a sua mini horta. Olha, que legal. Então, é só usar a mente. E eu vou terminar esse vídeo aqui. Nessas minhas plantas que eu estou fazendo o meu cantinho verde aqui, que nem eu já falei pra vocês. Aqui é o meu cacto, mas ele não vai ficar aqui. Eu vou arrumar o lugarzinho pra ele. Está tudo bagunçado. Olha minhas orquídeas. E eu coloquei esse sombrite aqui, né, ó. Pra dar uma quebrada no sol. Usei essa grade de porte. A gente trocou a porte de casa aqui. Então, eu falei pro meu esposo. Não vou jogar fora a grade. Vou fazer isso. Vou pôr mais vasos pendurados. E um cachotinho ali com plantas de uva. Que é esse cachotinho de uva. Dois pneus que minha irmã achou e deu pra mim. Os pneus já cortadinhos, já. Cheios de plantas. Tem plantas tudo quanto é jeito. Aqui também. Essa peça aqui, ó. Eu achei também. Eu reciclei ela. Era uma cestinha. E eu preguei na parede. Com prego mesmo. Coloquei esses minis vasinhos. Esses vasinhos aqui. Eu vou pintar todos eles. E vai ficar bonitinho. Aqui as minhas orquídeas. Também eu... Amarrei nessa gradinha. Também eu reciclei essa grade. Achei ela no lixo. E coloquei aqui. Vou pintar tudo isso aqui. Também vai ficar lindo, né? Talvez eu nem pinte essa grade. Talvez ela fique assim mesmo. Porque o natural dela tá bonitinha. Gente, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Olha, essa orquídea... Eu comprei ela. Paguei 10 reais no vaso. Só que aí eu tirei ela do vaso. Ela tava linda. Quando caiu a flor, eu troquei ela de vaso. Aí eu coloquei ela numa telha. Mas não tava indo. Não tava indo pra frente. E eu fiquei preocupada. Aí eu vi uma dica. Não lembro. Não sei se foi a dica de Magui. Que falou. Acho que foi do algodão. Ou foi uma outra escrita aí no... Ou foi uma outra pessoa de outro canal. Não lembro. Foi algodão na orquídea. Olha. Eu coloquei, gente. Olha o broto. Que saiu. Coloquei ela nesse vazinho. Amarrei na grade. Coloquei carvão e pedrinhas. E esse algodão, ó. Olha aqui o algodão, ó. E olha o tamanho do brotinho que ela tá saindo. Eu tô feliz com o resultado. E é isso aí, gente. Então, esse vídeo aqui é o início do meu cantinho verde e da minha mini horta na caixa de geladeira. Então, fico com Deus, tá? Que Deus abençoe cada um. Na hora que eu for fazer mais coisa que estiver mais bonitinho, eu faço outro vídeo pra vocês ir acompanhando, tá? Tchau. Tchau.